Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje o vídeo é falando aí sobre a artrite reumatoide, lógico, sobre a sua rapidez na progressividade e na incapacidade que ela acaba adquirindo na gente. Se você tem dúvida em relação à artrite reumatoide, foi diagnosticada recentemente com ela, te convido para se inscrever no canal que tem vídeos falando relacionadamente sobre a artrite reumatoide e, óbvio, outras doenças reumáticas, outras doenças autoimune, mas a artrite reumatoide em si é o foco desse canal. Então, te convido para assistir o vídeo, para se inscrever e dar alguma coisa a saber mais a respeito da artrite reumatoide e da sua rápida progressividade e incapacidade. Bom, segundo um estudo português aí, artrite reumatoide em Portugal, é divulgado no início de abril lá em Portugal, um em cada dez doentes com artrite reumatoide lá em Portugal precisou pedir aposentadoria antecipada devido ao impacto da doença. Essa pesquisa foi realizada em 2009 pela Associação Nacional de Doentes de Artrite Rheumatoide e revelou também que os pacientes que se aposentaram lá naquele país devido à artrite reumatoide continuam se queixando do seu estado aí de saúde, mesmo depois de abandonar aí o seu trabalho, de abandonar as atividades laboratoriais. E de acordo com essa associação lá em Portugal, a artrite reumatoide, ela atinge mais de 40 mil pessoas. E nós mulheres estamos entre aí, entre as de 30 a 50 anos, que somos as grandes vítimas dessa doença que nos atinge principalmente, né? E, lógico, as nossas articulações. A doença é a segunda patologia reumática que mais afeta a população no Brasil, só sendo superada aí pela osteoartrose, especialmente nas pessoas com mais idade. Essa doença provoca deformidades nas articulações e as mãos adquirem características típicas do reumatismo. No Brasil, as doenças reumáticas representam o segundo maior gasto do país relativo, as faltas de trabalho e aposentadoria por invalidez. Como a artrite reumatoide é uma doença grave, progressiva e incapacitante, para requerer o benefício por incapacidade, é preciso marcar uma perícia médica no INSS. Óbvio, levando todos os seus documentos, todos os seus exames, todas as suas receitas. Se você utiliza remédios aí no alto custo, leve a receita do alto custo. Leve seus rauchinhos, tomografia, tudo, tudo relacionado ao seu tratamento. Procure escrever uma carta detalhando tudo como começou o início da sua incapacidade. É muito importante. E torço para que você consiga essa aposentadoria. Atualmente, tramita no Senado Federal um projeto que pretende estender aos servidores portadores de lupo, epilepsia ou artrite direito à aposentadoria com proventos integrais. Em sua justificativa, o senador, o autor dessa proposta, ele ressalta as características das três doenças. Suas consequências para o ser humano, o fato de serem curáveis e como esses males acabam por incapacitar nós trabalhadores para nossas tarefas simples até do dia a dia. O reumatismo é uma doença que afeta as crianças também, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Existem tipos preferenciais de acordo com a idade. A febre reumática, por exemplo, ela afeta principalmente as crianças. O lupus eritamatoso sistêmico, que é uma doença autoimune em geral, ela se manifesta principalmente nas mulheres durante a puberdade, quando ocorre alterações hormonais em virtude da transformação do sistema endócrino. Já nas pessoas de mais idade, os tipos que mais são afetados, sem dúvidas, artrose e artrite reumatoide. Em geral, quando a gente fala em artrite, a gente está nos referindo a artrite reumatoide, que é uma doença que envolve alterações dos genes ligadas a um fator externo, que não conhece exatamente qual seja, mas que acaba desencaneando esse processo. Ele afeta, que é fácil, muito mais, de encontrar em pessoas que fazem confusão, né, entre artrose e artrite. Basicamente, a diferença entre o osteoartrite, o nome correto da artrose, é o osteoartrite, e a artrite reumatoide, é a que primeiro afeta as pessoas de idade mais avançadas, né, a osteoartrite. Enquanto a artrite, ela ocorre em todas as idades, e a sua incidência é a maior, óbvio, em nós mulheres. Em relação ao tipo de articulação atingida, há também algumas diferenças. Embora ambas afetem as mãos na artrite reumatoide, as articulações envolvidas são as mais próximas, ou seja, as mais próximas do punho e o próprio punho. Na osteoartrite, são mais atingidas as articulações distais, especialmente a interfalangeana distal, localizada mais perto das unhas, e há a formação de pequenos nódulos, chamados nódulos de Heberby. Praticamente todas as pessoas com mais de 60 anos têm artrose. Por isso, é preciso proteger tudo o que está em volta das articulações, os ligamentos, os tendões, os músculos. A atividade física correta ajuda muito a manter e a desenvolver adequadamente as estruturas que cercam as nossas articulações, a fim de garantir a nossa movimentação. Se a pessoa tem dor no joelho e fica sentada o dia todo, os músculos acabam se atrofiando, e um dia ela não vai conseguir se levantar com mais facilidade. O paciente acha que a artrose destruiu seu joelho, mas grande parte das vezes a doença é discreta, mas não há músculo para andar. Por isso, os cuidados com os idosos são mais ligados à prevenção dessas estruturas do que propriamente ao tratamento direto da articulação. Atualmente, existem medicamentos anti-atróficos que bloqueiam ou diminuem a ação da osteoatrose. O transplante de cartilagem já existe, porém ainda é considerado um método com limitações e que não apresenta a efetividade que se esperava do médico do início do seu emprego, do seu tratamento. Já quem sofre com artrite hematóide e apresenta alterações nas articulações que se localizam entre o osso da mão e a primeira articulação dos dedos, eles são chamados de desvios cubitais. Normalmente, os tendões flexões e extensores dos dedos precisam ficar bastante equilibrados. Quanto às articulações, elas inflamam e elas se deslocam para o lado cubial. Disso, decorre outra alteração importante, o zigue-zague da articulação interfalegiana proximal. Essa deformidade é chamada de despescoço de cisne, por causa da deformação que o dedo assume a vista de perfil, né? Então chama dedo-pescoço de cisne. Geralmente, quando ocorre essa deformação na mão. Quem tem artrite hematóide se queixa de dor constante que vai deixando a pessoa irritada e posteriormente deprimida. No começo, a dor e rigidez acabam se manifestando só no período da manhã. A pessoa acorda, se sente enferrujada, suas mãos estão duras e doloridas e só depois, no decorrer do dia, vai se normalizando. Os sintomas vão desaparecendo para reaparecer na manhã seguinte. Isso acontece porque o processo inflamatório está começando a estabelecer-se. Durante esse repouso, a pessoa acumula líquido dentro das articulações. E quando acorda, enquanto não se movimenta o bastante para reduzir a quantidade desse líquido dentro da cápsula, a dor não desaparece. Um dos problemas dos quadros de artrite hematóide é que as pessoas que se acostumam com esses sintomas pela manhã deixam de procurar um médico quando eles aparecem. Os que procuram um médico especialista nesse estágio inicial do quadro da artrite hematóide terão melhor prognóstico da doença, porque o reumatologista pode indicar uma medicação mais adequada para cada caso, o que vai proporcionar ao paciente uma evolução melhor, como para estabelecer um quadro completo da doença, registrando alterações clínicas e laboratoriais, é necessário o tempo no caso de suspeito da artrite hematóide. É possível ir tratando a doença para evitar os sintomas desagradáveis que ela acaba ocorrendo no dia a dia. No passado, esperamos que os sintomas da artrite hematóide fiquem realmente incômodos para iniciar o tratamento, porque os efeitos colaterais dos remédios eram problemáticos. Ou seja, antigamente a gente esperava que esses sintomas ficassem realmente incômodos em relação ao início do tratamento e dos efeitos colaterais que os remédios acabam ocasionando. Hoje, há uma tendência entre os hematologistas de iniciar esse processo do tratamento para que as deformidades, o motivo pelo qual a doença se torna incapacitante, não surjam. No entanto, o tratamento dessa doença, com conotação genética, ela acaba tirando o paciente da crise e faz com que ele volte ao seu estado normal, porque houve uma remissão da doença. E falando em remissão, aqui no canal já tem um vídeo que fala detalhadamente sobre remissão em relação à artrite, tá bom? Isso acontece com inúmeras doenças, como diabetes, hipertensão, bronquite asmática, enfim. O hematologista vai se encaixar nesse quadro também. É uma doença incurável que demanda tratamento contínuo, mas que permite que a gente leve aí uma vida normal. Nos últimos anos, os avanços no tratamento da artrite foram muitos. Há 50 anos atrás, quando surgiu a corticona, ela era utilizada amplamente ao pacientes que sofriam de artrite com excelentes resultados no combate à dor. A gente achava que tinha entrado a cura para a artrite hematóide, os médicos diziam. Pouco tempo depois, porém, verificou que os efeitos colaterais dos corticoides, especialmente em doses altas, eram piores do que a própria doença, e o uso de cortisona foi cada vez menos indicado. Hoje a gente sabe que doses pequenas de corticoides aplicadas no período curto desempenham sim um papel importante no tratamento da artrite. A descoberta de novos anti-inflamatórios foi mais uma arma para fazer com que a doença regrida. Os medicamentos produzidos por engenharia genética são opções terapêuticas, mas por serem extremamente caros, impede a utilização ampla pela população afetada pela doença. A gente está confiante nessas novas pesquisas, porque cada vez mais estamos chegando mais perto desses genes responsáveis pelo aparecimento dessa doença. na hora em que a gente conseguir, os médicos conseguirem manipular para impedir essas manifestações, terá sido dado um passo definitivo aí para o controle dessa enfermidade da artrite hematóide. Que Deus ouça, né, gente? Porque não é fácil conviver com dor, conviver com tantas limitações, com tanta dificuldade. Sem contar, né, a gente sofre com todos os efeitos colaterais. A gente sofre não só com as dores, com o mal-estar, com o nosso emocional abalado. Toda a nossa estrutura é abalada de uma forma geral. Então, se Deus quiser, quem sabe o encontro é a cura aí, não só para a artrite, mas por todas as enfermidades que fazem com que a pessoa sofra tanto, né? Espero muito poder ter tirado aí a sua dúvida. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Se inscreva aqui no Artrite Hematóide, Muita Lenda Juntas. A nossa rede social está aqui embaixo, tá? Vem fazer parte também. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Hematóide, Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau! Muita Lenda Juntas